Música Sobre recursos para investir na infraestrutura brasileira. Eu acho que levantei essa questão da necessidade de um plano mais ou menos em Severeiro, quando me perguntaram o que eu achava do programa de aceleração do crescimento. E eu disse que o programa de aceleração do crescimento é um processo de gestão, aonde, de forma correta, se cuida se existem os projetos técnicos, se cuida se tem a licença, se os ministérios aportaram o dinheiro ou não para fazer determinados investimentos. É um programa de gestão. Antes nós não tínhamos sequer um programa de gestão. Isso deve ser mantido. Mas que nós não podemos chamar de programa, e não basta ter também um programa. É preciso que se tenha um plano. O plano é onde você pensa as diretrizes, aonde você coloca ali a visão estratégica e baseado naquilo que são as oportunidades do país para os próximos 10, 20, 30 anos, você faz o planejamento da infraestrutura necessária. Eu coloquei muito claramente a necessidade de um plano e que esse plano possa tensar a infraestrutura do século XXI, sem prejuízo das ações que já estão sendo feitas. No que concerne a essa questão, a gente está falando aqui da infraestrutura física. Mas é fundamental que tenhamos a mesma consciência de que o nosso país precisa, de forma igualmente prioritária e marcante, de investir muito rapidamente na sua infraestrutura humana. Porque sem ela, nós não vamos a lugar nenhum. Geralmente, quando a gente diz isso, há uma tendência de querer contrapom uma coisa ou a outra. Bem, como é que vai fazer para fazer a infraestrutura física? Aí você fala que é importante também investir na educação, na tecnologia, na inovação. Aí as pessoas acham que não dá para fazer as duas coisas. Temos que fazer as duas coisas. Nós não temos como colocar a educação em contraposição às necessidades estratégicas do país. Queremos que esse processo possa ser um planejamento adequado em dois níveis, a infraestrutura física e a infraestrutura humana. Eu sou brasileiro, eu sou marinheiro, eu sou marinheiro. Eu sou brasileiro, eu sou marinheiro, eu sou marinheiro.